É uma puta história porque dá pra identificar muitas coisas de sucesso aí entre vários empreendedores ou várias carreiras aí que a gente admira hoje. Eu acho que uma das primeiras coisas é essa clareza da sua paixão, né? Que você foi explorando áreas aí conectadas com aquilo que fazia esses olhos brilharem. Então, em momentos de perrengue, que eu imagino que você passou vários, isso te manteve firme e forte pra seguir em frente e continuar explorando. Então, a gente já vai falar dos perrengues que sempre a gente tem mais aprendizado. Outra coisa que eu vi muito legal foi coragem, né? De você mudar, coragem de abraçar a insegurança, coragem de abraçar o incerto. Porque você foi mudando de projetos, você foi vendendo coisas que eram muito conectadas com você, você foi experimentando coisas que eram novas, você foi arriscando em várias frentes e que, mesmo sem saber exatamente o que conquistar, você acabou aprendendo bastante e foi explorando oportunidades que não eram consolidadas ainda. E isso te levou a ser uma das primeiras, né? A explorar coisas que te trouxeram muita coisa boa. Então, eu acho que essa coragem aí de enfrentar a incerteza, abraçar a insegurança e pular nas oportunidades, porque elas estão passando o tempo todo, né? O problema é que, às vezes, a gente está tão louco ali no piloto automático, no nosso quadradinho, que a gente não enxerga as oportunidades. Mas enxergar a oportunidade e abraçar a oportunidade é uma coisa que eu acho que é uma característica dos empreendedores de sucesso e que você conseguiu fazer muito bem. E aí